Eu sei que não Será que é se eu e você? 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 Minha passão sempre deu dar um pouco o tempo Porque as pessoas são me e eu vou por favor Vá. 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 J'ai esquecido Será que é se eu e você? Será que é se eu e você? Relecida Melhor Eu gosto mais do caminho da dinâmica, tá ligado? De vir fazendo um grupo diferente, depois crescer pra outro, tá ligado? Eu acho que é um caminho mais banda, né? Faltar o que eu acho que é muito... Minhas pressões sempre duraram pouco tempo Mas com você parece que o tempo parou Eu não consigo te tirar do pensamento Eu não me entendo de ser aqui amor Será que é amor? Eu já falei de tudo, fiz de quase tudo pra você entender Quando a gente tá junto, nosso novo mundo pra gente viver E quando tudo acaba... A passagem não pode parecer que tá mudando, entendeu? Tem que ser muito imperceptível, assim, a mudança da parada Nem mesmo a viagem de tudo e que não pode ser que eu Música 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 Música